Fiquei com vontade de reproduzir essa cena toda aqui. Vamos ligar pro Sérgio Machado? Não, mas peraí. Mas pro ginecologista? Vamos ver qual que atende. Ou cineasta. Eu quero saber, hein? Eu quero saber, eu posso ligar pro ginecologista? O ginecologista não precisa nem ligar, ele tá ali. Ah, não. É ele. Como mágica? É o Sérgio Machado. É o Sérgio Machado, ginecologista. Ah, gente, vem. Meu Deus. O Sérgio Machado. Licença, Mary, vocês já tinham conversado? Eu nem imaginava que eu tava do lado de um ginecologista. Menina, olha aqui, dançou lambada com ele. Já é uma lambada apalpando pra ver se tem alguma coisa. Já faz uma consulta, um check-up. Pode agora. Sérgio, bem-vindo. Obrigado, tô muito feliz de estar aqui. Sérgio, a gente quer saber como foi a repercussão pra você da história. As pessoas tão indo no consultório, falando com você. Aumentou um pouquinho. Aumentou. Mas de gente que liga certo ou que liga errado? Aumentou o fluxo. Tanto de presença de paciente, como o fluxo... Tapeteca das pessoas, não, porque o fluxo... Não é candida? É candida, ô, Brasil. Ô, Lolo. Quanto quer recorde aqui, ganhe sua candida a você. Lolo. Livre-se. Lolo, ele continua seu ginecologista? Sérgio é um grande amigo, nunca vai deixar de ser meu ginecologista, meu amigo. Hoje, ele aqui, me vendo por outro ângulo. Amigade, continua. Vendo por outro ângulo, porque hoje ele tá conhecendo meu ambiente de trabalho real. Ele tá vendo o que a gente é maluco, de verdade. É, tudo isso. Então, ele tá vendo esse outro ângulo da minha vida, né, meu amor? É, na live que nós fizemos, quando eu contei pra você que ela um dia me ligou correndo, dizendo, pelo amor de Deus, quebrei meu dedo. Eu falei, mas eu sou ginecologista, Lolo, o que eu vou fazer? Se vira, você pra mim é tudo. Ela confia em você, é isso? Lógico, é tudo. Tô completamente. É, imagina. Amor, olha, Sérgio tá em casa. Tá no meu coração, guardado, toda a sua família. Olha, Dani, fala, Lolo, eu confio tanto no Sérgio, que eu mando o Maurinho nele, se eu tiver que mandar, eu mando ele. Maurinho, o marido. Meu marido. O ginecologista do Maurinho. Mas então, já que não temos o Sérgio Machado, cineasta maravilhoso aqui, vamos ligar pra ele, pra ver se ele atende. Vamos ligar. Lola, você tá com seu celular aí, Lolo? Tô. Ah, meu Deus. Eu tô com o meu celular aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui o contatinho dele, vou passar. Tá aparecendo. Agora essa mulher tenta ir falar, diga aí, você fala, ih, tá baiano. Eu vou botar, peraí, deixa eu ligar pra ele, não vou dar o número aqui, nove, nove, sete, peraí, vamos ver se ele atende. Ó, tá chamando lá. Vamos ver se Sérgio Machado atende, vamos ver se Sérgio Machado, alô? Ui. Ele está na pia esse tempo. Prazer. Que máximo. Ó, que maravilha. Só você. Eu não sabia. Uma beça moral pra o Zé. Você me enganou, hein? Vem aqui, Lola. Vamos ver se eu dá um beijo. Olha. Ela está com um corrimento, uma bobagem. A gente quer saber se... Ô, Sérgio. Já falei pra ele que eu tô boa. Olha aqui, Sérgio. A coceira passou, sabe? Foi, gente. Travendo o Elf. Ô, Sérgio. Eu tô outra. Ô, Lolo. Você ligou pro Sérgio, você nunca mais tinha falado com ele depois daquela ligação. Nunca mais, eu dei um berro no telefone e desliguei. Lembra que eu te falei? Eu acho que ele não vai lembrar, porque isso foi uma coisa, assim, muito rápida que aconteceu e Sérgio talvez não lembre que na semana anterior, tinha pouquíssimo tempo, eu tinha saído, lembra, você foi assistir a peça, você, Fabiana Gulani, e depois a gente saiu pra conversar. Depois da ligação? Antes, uma semana antes. Uma semana antes. E eu tinha me separado e eu tava muito sensível, não conhecia, né? E eu comecei a chorar na mesa, você lembra, porra, eu tô mal, eu me separei e aí eles, porra, você sabe que uma mulher que começa a chorar contra a vida, eles meio sem graça, eu disse, não, isso aí, deu um guardanapo, porra, acontece. Ele também já separou, eu comecei a contar merda, eu também separei, começaram a falar e uma semana depois eu li o dizendo que eu tô com você, era, quer dizer, foi bizarro. Deixa eu entender uma coisa, você lembrava dessa ligação? Eu lembrava mais ou menos, assim, a coisa mais estranha, assim, que eu encontrei, com ela algumas vezes depois, e eu sempre falava, nossa, essa menina é estranha, porque a gente começava a conversar, no meio da conversa ela ia embora, correndo, aí eu comentei, conversou, nossa, ela é excêntrica. E só agora, depois da história, é tudo que eu fui entender, ligar as coisas e entender. É porque era tipo um domingo, você se tinha tomado uma, porque você tava mais lentinho. Eu não sou lentinha. Falava, eu sou lentinha, ótimo, e eu não tinha feedback, que certo, é uma pessoa muito proativa. Então, na hora que eu falei, tudo bem, ele disse, diga aí, aí eu falei, Ita Baiano, né? Não tinha graça essa piada. Eu tô, porque nós somos muito amigas, eu achei, pô, tá me sacaneando, diga aí, né? Eu falei, porra, Ita Baiano. Estaria Baiano, né? Brincando. É meu solo, tô encartada. O que que aconteceu? É porque a gente é muito amigas, eu pensei, ele tá de onda comigo. E quando eu vi, e tudo calhava, porque quando eu vi, ele falou assim, Ita Baiano, ele não riu, ele falou, ok? Aí ele falou tudo, porque ele é baiano mesmo, não tem graça. Aí ele falou tudo já, e eu falei, mais ou menos. Aí eu falei, tô com uma coceira. E aí, ele ficou mudo, porque ele disse, porra, já chorou semana passada, tô com coceira agora, o que é isso? E o que eu achei estranho nesse momento, é que seja muito proativo, eles já vamos entrar com o Gino Canestrem, Maurinho vai tomar isso, ele já ia dar uma solução. Ele falou, ficou mudo. Aí eu pensei assim, não entendeu. Aí eu falei, Sérgio, ele falou, eu tô com Cândida. E na Bahia, a gente não fala, estou com a Cândida, estou com o Fábio. Você fala, eu tô com o Cândida, eu tô com o Fábio, eu tô com o Sérgio. Você fala de uma vez só. E você, você conhecia alguma Cândida? Conheci. Conheci. Ai, meu Deus. Só melhora. Ai, meu Deus. Ai, eu vou morrer. Ai, ele virou e falou, você tá com quem? Aí eu falei, eu pensei, tá com quem? É ótimo, né? Você falou, estou com o quê? Estou com Cândida. Silêncio. Aí eu pensei, porra, domingo, né, porque bebeu, tava dormindo, liga maluca, pô. Você não tá entendendo ainda. Aí eu comecei a falar meio cantada assim, eu falei, Sérgio, coceira. Sérgio, estou com o coceiro. Eu até pensava, o que que a maluca tomou, né? Meu Deus, que loucura. Aí ele pô, ele se sentiu pressionado. Com uma bolsa e acha? Aí ele... Ai, que loucura. Ele se vira e fala, mas você tá com a coceira onde? Aí eu falei, não, tá de muita sacanagem. Eu falei, bicho, eu tô te ligando, Sérgio, sério. Eu estou com a coceira onde? Eu estou com a coceira na xereta, Sérgio! Sérgio, eu amei que você veio. Eu quero te agradecer. Obrigado. Sérgio, tá filmando. Ai, meu amor. Tá ocupadiço aqui, eu tava filmando aqui. Tava filmando aqui no Rio, a gente deu essa sorte. Sérgio, eu vou te pedir pra sentar, então, um pouquinho ali, esperar, só pra ver essa história. Então, eu vou sentar ali pra gente ver. Essa história de um marco incerto. Ai, meu Deus.